Quando já não esperava mais nada da Konami, não é que ela me tira um para midhead da cartola e ressuscita Silent Hill com força total. Em um anúncio bombástico, 4 novos capítulos da franquia de uma só vez. Silent Hill Ascension, Silent Hill Townfall, Silent Hill F e o que realmente chamou a atenção, o remake de Silent Hill 2. Desde 2014, após a polêmica envolvendo Hideo Kojima com a demonstração PT, para todos os efeitos, a franquia foi completamente abandonada. Então, por que voltar agora? Por que o remake do segundo jogo e não do primeiro? O que é que Silent Hill 2 tem de tão especial? E por que a Konami abandonou a franquia? Hoje é dia da história do que aconteceu com Silent Hill 2, e vai ser agora, só vem. Esse vídeo é um oferecimento de todos os apoiadores do canal Apert Start. Se você quer colaborar com o trabalho e ajudar a criar conteúdo, considere-se e tornar membro. E ae, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou um cara apaixonado por videogames e quero dividir tudo sobre esse mundo incrível com vocês. Então tamo junto e vambora. Não tem como negar que está rolando um Hakuna Matata capiroteando com os games de terror. É o ciclo da vida estrelando o Lúcio Fernando. As sombras se alinharam, portais para outros mundos foram abertos e deles surgiu um nevoeiro trazendo novos mistérios. Dead Space voltando, Callisto Protocol protocolando, o terror brasileiro de fobia, o terror biológico de Scorn, não faltam opções para jogar. Então, por que voltar com Silent Hill agora? É que de uns tempos para cá, a Konami tem dado alguns sinais que está se interessando em publicar jogos relevantes novamente. E é um momento particularmente favorável para o gênero de jogos de terror. Em um passado distante, Silent Hill foi uma franquia muito importante dentro da Konami. Tão importante que foi criado um time de desenvolvimento especialmente para o jogo, o Team Silent. E não tem como falar de Silent Hill sem falar do Team Silent, que foi responsável pelos 4 primeiros jogos da franquia. Franquia que além dos 8 jogos principais que a gente conhece, tem muitos outros jogos obscuros, como o visual novel para o Game Boy Advance, e até uma versão do primeiro jogo para o arcade. Diversos projetos cancelados, e dois filmes para o cinema. A melhor fase de Silent Hill foi com o Team Silent, e a formação original que criou o primeiro jogo, era composta por um time de aproximadamente 20 pessoas, com destaque especial para alguns nomes. Takayoshi Sato, o cara das animações em computação gráfica, responsável por todas as cutscenes. Masahiro Ito e Masashi Suboyama, trabalharam juntos nos cenários, nos designs dos monstros, e nos detalhes de ambientação. Akira Yamaoka compôs a trilha sonora. Akihiro Imamura cuidou da programação e dos sistemas de jogo. E o grande líder supremo, pai e idealizador geral do projeto, foi Keichiro Toyama. O primeiro Silent Hill foi um dos últimos projetos originais criados pela Konami, que conseguiu alcançar sucesso e criar uma grande base de fãs ao seu redor. No entanto, apesar do sucesso, Silent Hill deixou o Team Silent insatisfeito. Digamos que a versão do jogo, que chegou ao público, do ponto de vista do Team Silent, ficou muito aquém do que queriam fazer. E a razão para isso, é porque durante o desenvolvimento, basicamente faltou um pouco de tudo. Faltou tempo, faltou conhecimento e faltou dinheiro. Faltou entender o tamanho do impacto e das limitações geradas pela dificuldade de lidar com o hardware do Playstation. Tudo isso afetou demais o projeto. Uma ideia muito ambiciosa para pouco hardware. Gerou um jogo que gastou muito tempo de desenvolvimento descobrindo como superar as limitações, e muito menos tempo contando a história que o Team Silent queria contar. Algo que eu sempre digo é que enquanto Resident Evil era praticamente um filme B de terror transformado em videogame, a proposta de Silent Hill era completamente diferente. Era explorar o terror do ponto da psicologia da mente humana. Um tipo de terror muito mais intenso, e de certa forma muito mais próximo da realidade do que uma história baseada em zumbis. Não ser outro clone de Resident Evil, e ter uma identidade própria era um objetivo claro desde o começo. E para isso, o Team Silent foi buscar na literatura as principais influências para o seu jogo. E é uma obra do escritor Stephen King, que conta a história de um misterioso nevoeiro que invade uma pequena cidade trazendo consigo monstruosidades. Quem já jogou Silent Hill sabe muito bem que o nevoeiro é praticamente um dos personagens do jogo. Junto da lanterna e do rádio, o nevoeiro é um elemento sempre presente, que cria muita atmosfera, e que dentro das circunstâncias do Playstation, também foi uma conquista técnica. Silent Hill é sobre um pai procurando pela filha desaparecida em uma cidade estranha, coberta por uma névoa que parece que nunca vai embora, mas que na real também não é bem uma névoa. Existe uma história, mas ela não explora com profundidade a psicologia da mente e do comportamento humano, como o Team Silent gostaria de ter feito. Muito tempo gasto durante o desenvolvimento do jogo foi na construção da cidade, da atmosfera e na superação dos limites técnicos do Playstation. Especialmente durante os carregamentos e do gerenciamento da pouca memória disponível para mostrar uma cidade renderizada inteira em tempo real. No final do dia para o Team Silent, o primeiro Silent Hill foi como um aprendizado, um experimento que mesmo incompleto acabou dando muito certo. E deu tão certo que convenceu a Konami que esse era um projeto com um futuro brilhante pela frente. Para o próximo Silent Hill, a Konami estava disposta a liberar o limite do cartão de crédito para dar ao Team Silent toda a condição necessária para colocar suas ideias em prática. Só que o detalhe é que Silent Hill não foi pensado para ter uma continuação, muito menos para se tornar uma franquia. Foi uma história contida em si mesma sem planos para o futuro. Só que era o futuro que tinha muitos planos para o Silent Hill. Quis o destino que logo após o jogo chegar às mãos dos jogadores, foi a vez da Sony anunciar uma novidade, a chegada do seu novo console, o Playstation 2. Um hardware muito mais capaz que prometia acabar com todas as limitações técnicas do Playstation original. Parecia ser exatamente o que o Team Silent precisava para criar o jogo que sempre quis fazer. Quase que imediatamente, começaram as conversas internas para um novo projeto dentro do mundo de Silent Hill. O anúncio do Playstation 2, fez o Team Silent voltar a sonhar. Um sonho cheio de névoa, de mistérios e de escuridão. O sonho de um um jogo muito mais sombrio, muito mais cinematográfico e claro, muito mais assustador. Tanto para o jogador, quanto para o próprio Team Silent. Keichiro Toyama, o líder do projeto, criador do mundo de Silent Hill, assim que o jogo foi entregue, disse que foi muito bom estar com vocês e abandonou o projeto. E não apenas o projeto, como também deixou a própria Konami, alegando que não tinha mais nada a oferecer. O que o Team Silent não sabia, é que a nova visita a Silent Hill seria um desafio muito maior do que o imaginado. O Playstation 2 prometia ser um hardware capaz de coisas incríveis, mas a dificuldade de lidar com ele seria nível hard. Afinal, Keichiro Toyama não era alguém fácil de ser substituído, e na prática, ele acabou sendo trocado por três unidades humanas diferentes. Isso mesmo, Silent Hill 2 foi liderado por um tridente humano. Um trabalho de ponta, mas complexamente aterrorizante, que demandaria o corpinho e a alma das unidades humanas encarregadas por ele. Quando a gente fala em Silent Hill 2, tem algumas coisas que a gente tem que entender. A primeira é que estamos falando sobre o jogo, que é considerado por muitos como o melhor de toda franquia. Eu sempre fico na dúvida entre o segundo e o terceiro jogo, mas o segundo ganha uma vantagem por ter levado o Silent Hill para outro patamar, enquanto o terceiro mais ou menos que apenas segue a fórmula criada pelo segundo jogo. Outra coisa que a gente tem que entender, é que muita coisa mudou em relação ao primeiro jogo. E felizmente, tudo mudou para muito melhor. Gráficos, trilha sonora, jogabilidade, controles e principalmente a história. Tudo ficou muito mais filé, mas para chegar nesse resultado, a situação foi sinistra. A Keichiro Imamura, o programador do Silent Hill original, colocou o hachi na mesa e disse, manda bola de arroz para mim que eu vou assumir o projeto daqui em diante. Uma atitude que os críticos de cinema de hoje definiriam como excesso de testosterona. Mas talvez, a disposição do Akeichiro Imamura tenha sido maior que o tamanho do seu hachi, porque logo ele percebeu que não daria conta do projeto sozinho. Fato é que para o segundo jogo, o Team Silent triplicou de tamanho, saltando de cerca de 20 integrantes para mais de 60. Gerenciar essa pequena multidão, e ainda manter a sua função de programador, estava além da capacidade do excessivamente testosteronico Imamura. Mas sem problemas, porque Masashi Suboyama, um dos artistas visuais do primeiro Silent Hill, dividiu a liderança do projeto com ele. E a partir daí, as coisas começaram a fluir com um pouco mais de sobrenaturalidade. Quando as ideias começaram a ser discutidas sobre como o tema central do jogo seria, foi a vez de mais um veterano do primeiro jogo assumir o terceiro dente do tridente. Eu estou falando sobre o Takayoshi Sato. Sato era o cara da computação gráfica do primeiro Silent Hill, e foi o principal responsável pela história capirotiana do Silent Hill 2. Mais uma vez, a inspiração para o tema central da história veio da literatura, de uma obra do escritor russo Fyodor Dostoyevsky, chamada Crime and Punishment, ou em português Crime e Castigo. Esse é um livro bastante denso, eu diria até controverso, que explora a complexidade da natureza humana. Sem entrar em detalhes, mais para não espoilar o livro para ninguém, é a história de uma pessoa inconformada com a sua situação de pobreza. Para sair dessa situação, um plano criminoso elaborado e executado. E o pensamento é que após o ato criminoso, a situação financeira mudaria, e a partir daí, com o bom uso dessa grana, grandes feitos seriam alcançados. No entanto, o que acontece é que após executar o crime, digamos que a saúde mental da pessoa entra em completo parafuso. A culpa pelo ato cria um caos de pensamentos que se manifestam de diversas formas, gerando uma espiral de confusão mental, e também de situações para lá de desagradáveis no mundo real. Quem jogou Silent Hill 2, eu tenho certeza que após ouvir esses breves parágrafos, já começou a traçar paralelos entre o livro do Dostoyevsky e o que acontece no jogo. Mas sobre a história eu falo daqui a pouco, agora é hora de falar sobre o enorme desafio que foi para desenvolver Silent Hill 2. A ironia é que a grande dificuldade foi o que inspirou a criação do jogo, o Playstation 2. O console que o tempo provou ser uma máquina de fazer dinheiro, também era incrivelmente difícil de ser aproveitado na sua capacidade máxima. E não é como se a Konami não tivesse outras opções, no horizonte havia o Dreamcast, o Xbox clássico e até o Gamecube. Todos com programação absolutamente mais simples que o Playstation 2. Por que a Konami foi escolher justamente a opção mais complicada? Porque o Playstation 2 tinha coisas mais importantes do que facilidade de desenvolvimento. O console tinha um apelo comercial brutal e também tinha toda a base de usuários instalada do primeiro Playstation, justamente a plataforma do primeiro Silent Hill. Agora o que o Playstation 2 não tinha era uma engine pronta. Uma engine é uma ferramenta de desenvolvimento, pensa como um ponto de partida para se começar um jogo. Unreal e Unity são duas das ferramentas mais populares hoje, mas especialmente no começo da vida do Play 2, a Sony ainda não tinha nada a oferecer nesse quesito. O que significa que o Team Silent teria que desenvolver sua própria engine começando do zero. E o real desenvolvimento do jogo só começaria quando a engine estivesse pronta para uso. Dentro do Team Silent havia uma única pessoa com o conhecimento necessário para criar uma engine assim, uma unidade humana chamada Norihito do Hatakera. Durante 6 meses sem folgas, trabalhando sozinho e dormindo debaixo da mesa do escritório, Norihito se isolou do mundo para criar a ferramenta que possibilitaria não apenas Silent Hill 2, como também o Silent Hill 3. Apesar de tanto esforço e dedicação para criar uma ferramenta tão importante para o desenvolvimento do jogo, nos créditos de Silent Hill 2, seu trabalho é listado apenas como programador de efeitos especiais comum. Cá entre nós, essa foi uma das várias toshiradas master que a Konami cometeria com os Silent Hill ao longo dos anos. E tem uma outra toshirada muito grande que aconteceu, que eu vou contar daqui a pouco. Para a gente ter uma ideia da importância do trampo do Norihito, a base de tudo que se vê no jogo foi criada por ele. Luz, sombra, colisões entre objetos e efeitos atmosféricos, como a névoa e a direção do vento, tudo passa pelo sistema criado pelo Norihito. Mas ainda assim, ele era apenas um programador. Em uma equipe de mais de 60 pessoas, haviam muitos programadores dedicados a sistemas específicos, como por exemplo, o controle da visão de câmera. Silent Hill 2 é um jogo com câmera em terceira pessoa, com visão mista, às vezes a câmera é livre, às vezes a câmera é fixa, dando uma perspectiva única a certos cenários do primeiro jogo. Para essas duas visões funcionarem harmonicamente, muitos sistemas de apoio foram criados. Por exemplo, um cenário com câmera fixa pode esconder um item importante longe dos olhos do jogador, em um ângulo escondido. Para facilitar a vida, tem um sistema de jogo que vira a cabeça do personagem para certas áreas de interesse, quando ele passa por elas, mesmo que aparentemente nada esteja visível ali. Apesar do sucesso do primeiro jogo, uma queixa constante era a dificuldade, considerada como uma barreira para a entrada de novos jogadores. Silent Hill 2 é um jogo muito mais acessível que o primeiro, com vários níveis de dificuldade diferentes e também com esquemas de controles diferentes. Tudo isso pensado para o jogador ter experiência aterrorizante da forma mais confortável possível. E uma curiosidade é que em Silent Hill 2, pelo menos na teoria, essa é a exata mesma cidade do jogo original. Mas na prática, o Team Silent remodelou tudo, incluindo o mapa e as localizações. Isso porque Silent Hill 2 não é exatamente uma continuação, e as histórias centrais não são conectadas diretamente. Elas acontecem na mesma cidade, porém em partes diferentes. Então por que mudar a cidade? O Team Silent considerou que a mudança era importante, porque parte do time agora morava ou visitava os Estados Unidos com certa frequência. E por questão da fidelidade no sentido de tornar a cidade mais real, tudo foi refeito para ficar mais próximo da realidade cultural americana. Que saudade da Konami que pensava nesse tipo de detalhe né? O tempo bom! Provavelmente existe alguma cidade americana chamada Silent Hill por aí. Mas a cidade do jogo é totalmente fictícia, inspirada em muitas localidades diferentes, uma técnica também conhecida como catadão. Então fique sabendo que o banheiro podrão onde o jogo começa, foi baseado em um banheiro podrão real. Um banheiro de terror que poderia ser o meu ou o seu. A engine gráfica criada pelo Norihito foi fundamental para o sucesso do game. Disso ninguém duvida. No entanto, tem uma coisa que ela não fazia, abre aspas automaticamente, as expressões faciais dos personagens. Saiba que em cada cutscene de Silent Hill 2, cada rosto que aparece foi animado por um processo manual, a custo de infinitas horas de trabalho do Takayoshi Sato, o mesmo animador das cutscenes do primeiro Silent Hill. Se você já se pegou olhando as cutscenes do jogo, e pensou que não são tão naturais assim, esse é o motivo, foi tudo feito a mão mesmo. Na real, esse foi um fator que acabou contribuindo muito para o nível de bizarrice supremo do visual e estético do jogo, de forma geral. O trabalho do Takayoshi Sato em Silent Hill 2 lhe rendeu muitos prêmios e reconhecimento, e foi um esforço daqueles que valeu muito a pena ter sido feito. E falando em bizarrice, está na hora de falar um pouquinho sobre a natureza da história do jogo. Silent Hill 2 é um dos games mais sinistros que eu já joguei na vida, porque na superfície parece algo muito normal, mas assim que as camadas da cebola são descascadas, os desdobramentos são perturbadores. A premissa básica do jogo gira em torno de James, que um belo dia recebe uma carta da sua falecida esposa pedindo para ir ao seu encontro na cidade de Silent Hill. E você entendeu certo, uma carta enviada pela esposa que já havia virado fantasma. Por algum motivo, James acha isso factível, e vai até Silent Hill para entender o que está rolando. Apenas pela premissa a gente já percebe que tem algo muito errado com o raciocínio lógico do James. Afinal, para considerar atender o pedido de um fantasma, provavelmente é fruto de carregar um sentimento que muita gente na vida real não sabe bem o que fazer com ele chamado culpa. Culpa do que exatamente eu não vou te contar agora para não spoiler nada da história, mas saiba que Silent Hill é o lugar perfeito para a culpa se manifestar de muitas formas diferentes, todas claros super capirotianas. E chegando na cidade, o James vai encontrar personagens para lá de estranhos, incluindo um clone da sua própria falecida esposa. Uma coisa que fez muita falta no primeiro jogo era a ausência de um grande vilão, tipo um chefão de fase, aquele cara que te coloca para correr. Problema que foi corrigido com maestria em Silent Hill 2. Pyramid Head é um sujeito com uma aparência humana, mas com uma pirâmide metálica cobrindo a cabeça, e é uma daquelas imagens que quando você vê, não esquece mais. E nada nesse jogo é por acaso, cada detalhe da história está amarrado em eventos ou nas personalidades dos personagens que você encontra pelo caminho, e tudo isso somado, vai levar o jogador a conclusão da história. Que assim como no primeiro jogo, tem múltiplos finais diferentes. Eu diria que Silent Hill 2 poderia facilmente ser um estudo psicológico da mente humana disfarçado de jogo de terror. É o que acontece quando uma mente tomada pelo sentimento de culpa encontra o lugar perfeito para fomentar e manifestar esses sentimentos complexos, confusos e muitas vezes violentos no tecido da realidade. Um verdadeiro pesadelo vivo, Silent Hill por último, quem Silent Hill melhor. Provavelmente essa é uma das melhores histórias de horror já escritas para um videogame, e eu acredito que por tudo isso é que ele foi o escolhido para passar pelo tratamento de um remake pela Konami ao invés do primeiro jogo. Um remake merecido, justificado e recebido de braços abertos e com um sorriso no rosto. Porque afinal de contas o jogo original foi lançado para o play 2 há mais de 20 anos atrás, e de lá para cá videogames evoluíram absurdamente. Se no play 2 o jogo já foi excelente, com o hardware atual as coisas só tendem a melhorar. O remake está sendo desenvolvido pela polonesa Bloober Team, que tem um verdadeiro arsenal de games de terror interessantes no seu currículo. Layers of Fear, Blood Witch, Medium, The Observer, e tudo isso me faz acreditar que o projeto está em boas mãos. E ainda tenho uma pergunta que eu preciso te responder. Por que a Konami abandonou uma franquia que estava fazendo muito sucesso, e em muitos momentos até rivalizando em popularidade com Resident Evil? Mas lembra que eu falei que a Konami fez uma outra Toshirada Master? Então, por conta própria, a Konami resolveu desmanchar o Team Silent, alegando que queria levar a franquia para ser desenvolvida por desenvolvedores ocidentais, para passar por um processo de renovação. Só que na minha opinião Silent Hill não precisava de renovação, precisava de mais Silent Hill. E retirar o Team Silent de Silent Hill teve um preço muito caro a ser pago. A cada novo capítulo ocidentalizado, a franquia parecia perder um pouco da sua identidade, até que chegou o momento que as pessoas começaram a perder o interesse por ela. Sem interesse o jogo não vende, e se o jogo não vende, não tem grana para ser feita, e esse loop infinito acabou levando ao total abandono da franquia eventualmente. Mas agora parece que a Konami resolveu tirar o escorpião do bolso e está apostando que é o momento para tentar popularizar Silent Hill novamente, que já foi uma das suas franquias mais valiosas um dia. Vai dar boa? Vai dar ruim? Só o tempo vai dizer. Me conta nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Se curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreva para ficar sabendo dos lançamentos. Recado rapidão, nesse sábado dia 5 de novembro vai rolar Retro SCX em Florianópolis, Santa Catarina. Um evento todo dedicado aos retro games, e eu vou estar lá como convidado, e vai ser muito massa encontrar com vocês mais uma vez. Então eu te vejo por lá, o link para o evento está no comentário fixado, e como sempre jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Tamo junto, e paz! Tchau! 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 Tchau!